Já pensou em fazer uma pós-graduação gratuita, ofertada no modelo à distância e ainda oferecida por um Instituto Federal de muita qualidade e renome? O Instituto Federal do Rio Grande do Norte abriu agora um processo seletivo para dois diferentes cursos de pós-graduação no modelo à distância e pode ser exatamente a chance que você estava precisando. São 80 vagas ofertadas, a seleção não inclui nenhum tipo de provinha, pode ser exatamente a chance que você precisa para turbinar o seu currículo e alavancar a sua carreira. Bora lá então conferir mais detalhes desse processo seletivo maneiríssimo para você não perder o prazo de inscrição e conseguir participar. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Real, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. Vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu coloco por aqui com tudo que você precisa para se capacitar e realmente turbinar o seu currículo. E estamos aí no meio de um especial de quatro dias mostrando cursos de pós-graduação no modelo à distância gratuito que estão com as inscrições abertas agora. Hoje é o segundo dia, já recomendo que vocês ativem o sininho para acompanhar os próximos. E no dia de hoje vamos falar em específico de dois cursos de pós-graduação ofertados pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Os cursos são os seguintes, Tecnologias Educacionais e Educação à Distância e Educação Ambiental e Geografia do Semiálido. Bem bacanas, os dois são ofertados no modelo aí à distância e também são gratuitos, tá? A única taxa que você vai ter que pagar para se inscrever é uma taxazinha de 50 reais que é para poder realmente participar do processo seletivo. Depois disso, ao longo aí dos 18 meses de formação da sua pós-graduação, você não vai pagar absolutamente mais nada. As inscrições vão até o dia 16 de junho, tá? Então tem que realmente correr para conseguir se inscrever. E a seleção é por meio de análise curricular. Vão olhar o seu histórico acadêmico da graduação, ver aí como foi o seu coeficiente de rendimento e eles vão classificar os alunos com base nisso. E é basicamente isso. Vou mostrar agora para vocês mais detalhes do edital e de como que faz para se inscrever nesse processo seletivo maneiríssimo. Bora lá ver! Galerinha, olhem só que maneiro o edital aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Como eu falei para vocês, para cursos de pós-graduação Lato Senso aí, em nível de especialização, muito bacana. Como eu falei, os que estão abertos agora são especialização em educação ambiental e geografia do semiárido, é a D aqui. E também em tecnologias educacionais e educação à distância, também é a D. Como eu tinha falado, para cada um desses tem um total de 40 vagas aí previstas no momento. E a única coisa que você vai pagar ao longo de toda a sua pós-graduação é uma taxa de inscrição de R$50, tá? Você pode também pedir isenção no boleto, daí tem como fazer essa situação toda. Vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, para você ver mais detalhes dessa página aqui. E vou mostrar o edital e já mostro também como é que faz para se inscrever. Se você clicar aqui nesse arquivo do edital, você consegue baixar para poder visualizar sem problema nenhum. Então aqui, galera, está aqui o edital, cursos superiores de pós-graduação na modalidade educação à distância, como eu tinha falado para vocês, muito bacana. No total aqui de 40 vagas para cada um, bem bacaninha. Tem mais cotas aqui também, então vale a pena dar uma olhadinha para poder saber um pouquinho mais. Você só precisa ter uma formação superior em qualquer área do conhecimento, tá? Eles não pedem nenhuma graduação em específico. Qualquer curso superior de graduação já serve, tá? Então não precisa ser formado em pedagogia ou nada do tipo, qualquer graduação serve. Para se inscrever pela internet, tá, gente? É bem tranquilo. Eles dão até aqui um passo a passo de como criar um cadastro no portal do candidato, como se inscrever no processo seletivo. Então eu vou mostrar mais geralzão depois como é que faz para se inscrever. Mas vocês, entrando aqui no edital, vocês vão conseguir ver o passo a passo mesmo, com cada detalhezinho de cada etapa que você vai passar para conseguir fazer a sua inscrição. E como eu falei para vocês também, a avaliação deles, o jeito que eles vão selecionar os candidatos vai ser por meio de uma análise do currículo acadêmico e do histórico acadêmico do curso de graduação em que a pessoa for formada, tá? Vão observar aí o coeficiente de rendimento da pessoa, vão pontuar aqui de acordo com a formação superior em alguma coisa, ou exercício profissional, em específico aqui na rede pública, na rede particular, cada coisa pontua de uma maneira diferente. E com isso eles vão classificar os candidatos, tá, galera? Tem até aqui detalhes de como eles fazem a média certinha e tudo mais, mas é legal lembrar que vocês precisam ter como comprovar, tá? Tudo que vocês colocarem lá que vocês têm, vocês têm que ter como comprovar. E é basicamente isso, tá, galera? A matrícula vai ser aqui online, tá? Bem tranquilinho, você vai enviar os documentos aqui por e-mail. E aqui no finalzinho tem um cronograma com todas as datas, tá? As inscrições vão até o dia 16, como eu falei para vocês, então corre para conseguir se inscrever. E basicamente isso. Tá, recomendo que vocês leiam aqui o edital para conseguir ver mais detalhes de toda a informação aqui certinha sobre a pós-graduação. Muito provavelmente todas as suas dúvidas vão ser sanadas aqui só lendo o edital. E, galera, para se inscrever, vocês vão voltar aqui na página principal, já vou deixar o link certinho, e vocês veem aqui no curso que vocês se interessaram mais, ou esse aqui de educação ambiental ou de tecnologias educacionais, e você clica aqui nesse botão verde, ó, realizar inscrição. Clicando aqui, como eu tinha mostrado até no edital, né, se você não tiver um cadastro ainda na área do candidato, você faz seu cadastro, depois volta e entra. Ou, se você já for cadastrado, você só coloca o seu CPF e a sua senha, salva aqui e já pode começar a preencher todas as informações para conseguir fazer a sua inscrição. Bem tranquilo, é um processo muito maneiro, pode fazer toda a diferença aí para a sua carreira, para o seu currículo, então vale muito a pena tentar. Então foi isso, meus amigos. E se você gostou, se interessou por uma dessas possibilidades, já deixa seu joinha no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você conhece alguém que também vá se interessar por uma oportunidade assim como essa, manda um vídeo para a pessoa. Tenho certeza absoluta que ela vai amar receber essa oportunidade, e além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Deixa muito feliz. E eu espero vocês amanhã com mais outro vídeo de oportunidade de pós-graduação online gratuita, de instituição pública, que pode ser o que você precisava para mudar aí a sua carreira. Até mais, amigos!